Música 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 Boas pessoal daqui falam é o DarkVortex Bem vindos a mais um video pessoal desta vez aqui um video de survival games aqui no já não vou já não gravo no nem gravo videos isso agora eu vou ter com os videos eu tinha feito um video para informar isso mas só agora é que é que me deu vontade de realmente fazer um video por isso já pessoal quando tiver uma partida eu volto por isso até já e aparentemente quando ia para gravar o survival games já o cubcraft decidiu os decidiu tipo mandar os vapas abaixo então sim senhor ok parece que vou ter que jogar sei lá outra coisa Skywars o meu fucking gado já pessoal vamos dizer o que aconteceu isto agora o meu video da Sarabaga passou logo para um video de Skywars isto aqui é top mesmo isto é dois videos num para vocês verem se eu me baixarem isto um bocadinho que eu sei lá mas já pessoal eu gosto de Skywars o que querem que eu faça não dá para ir aos srallogames por isso já pessoal quando terem uma partida de survival eu volto por isso até ai ok pessoal estamos aqui numa partida de Skywars agora era para ver se me enganava estamos aqui no mapa de sport já eu já não já estava com ansiedade de gravar aqui realmente porque eu já aliás já não gravo Skywars há bastante tempo tipo mesmo por tanto tempo e eu não estou a conhecer este mapa não onde é que é a câmera cá em baixo é aqui é aqui sim senhor e ai pessoal eu decidi aqui trazer uns pronto como vocês viram os srallogames onde eram então eu fui aqui trazer uns uns Skywars mas tipo eu depois sei lá de gravar um pronto depois de gravar este Skywars vou ver se um srallogames já estão a dar e depois se tiverem a dar eu vou a gravar por isso se calhar vai calhar um vídeo tipo mistura de srallogames e skywars um vídeo que eu nunca por acaso vi mas o que eu ceder eu espero que dê porque eu quero jogar srallogames não quero jogar Skywars porque eu nem sou assim muito fã de Skywars mas já vocês percebem oh meu fã de gado uai ai jesu o que 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 eu o que o que É assim cookie, caralho, Wtf Wtf, ok Vou ignorar o gajo Ok Opa Como é que eu estou a ser corinhas e a botar para trás? Eu sei que o gajo não vai fazer nada Wtf, desculpem O microfone mexeu-se Não, foi o que mexeu, foi o que se mexeu Ah, o cheiro Não Não Nice Ok Espera ai, este microfone Eu colei umas pons no microfone E agora tu achas que é um bocado de má ideia Espera ai pessoal, deixa-me tirar aqui bem rapidamente Desculpem o barulho Ok, acho que vou aumentar a musica Oh shit Isto é má ideia Ah Agora Oh god, o que é isto? Ah, ah, não Ah 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 Wtf Por que eu estou a fazer isto deste vídeo agora? Ah, isto é má ideia Ah, caga ai, mas faz isto Ahm A pintinha é tipo Não sei um Não sei, pronto Ela está a 4000 e tal 4000 e tal Acho que é 4000 e 10 6 por minuto E antes estava tipo Acho que era a 1000 lá Ou assim uma coisa Ya, como vocês podem ver O monte de pessoa era boa silenciosa Agora tipo Parece não sei o que Mas cuidado E isso era uma das razões Que eu não tenho que apontar a fazer vídeos Porque vocês que querem ver um vídeo E vão estar ao vídeo Parece que está a um quarto de ser aspirado Oh, caralho Se não é isso, não é Vamos para um vídeo Por isso É que resolvi pôr aquela merda No... No microfone Só que agora é má ideia Porque aquela merda caiu e... Pronto Eu coloquei aquela merda no microfone Com cola Ahm... Com super cola Não, estou a dizer Mas foda-se Se você percebe Ora bem Não tenho mais a ideia Vou pescar Opa Lá Está-se bem Vai lá Ok Pessoal Se eu... Não sei se hoje vai dar Hoje provavelmente não vai dar certeza Mas... Eu... Eu... Eu curti gravar um vídeo com... Com o Hugo Mas... Opa Não Mas... Eu não sei se ele pode Eu acho que não Acho que não pode Porque... Eu não fui hoje com ele Mas acho que não pode E quando não... Fota-se... Peraí... Mas eu... Eu curti gravar um vídeo com ele Porque já não gravo com uma boa tempo E tipo... Ya... Eu queria gravar um vídeo com ele Porque eu também não curto gravar tipo... Sozinho Porque eu acho que vi vídeos com tipo... Sem graça nenhuma Estão a pessoa tipo... Ya... Porque lá as pessoas gostam de ver vídeos sozinhos Tipo... Eu curto ver vídeos sozinhos Tipo... São pessoas que têm piada Não são pessoas que o meu que não têm piada Estão a ver Porque eu tipo... Vídeos... Vídeos com pessoas... Tipo a jogar sozinhas Não curtir tipo... Com pessoas... Sei lá... No Skype... Eu gravava... Tipo... Mas eu gosto de fazer isso Eu não percebo... Eu não percebo... Ok bora... Falta um contexto... Oh... Não... Falta um 4 gajo... Yeah... El shit... Ok... Pessoal que já... Já ninguém se matou há tempo? Deixa eu ver... Já acho eu... Foda-se... O que é? Ah não... Pronto... Agora pronto... Mataram um... Tá é um gajo... Ai ai... Será que eu caí? Caiu? Acho que sim... Acho que caiu... Não... Já caiu... Boa... Ora bem... E agora falta um... Eu e outro gajo... Não... Ah já falta um dois... WTF... Eu acho que o gajo morreu... Ah não... E tá talvez fora... Ok... Tá certo... Ah... Eu acho que não estou a ir por trás... Pai não... Não... Não estou a ir por trás... Por isso... Tá... Ok... Ah pessoal... Eu não sei se... Se o vídeo está a sair assim... Um bocado esquisito... Ah... O formato dele... Tipo... Se vocês tenham ver umas partes pretas... Mas tipo... É um Minecraft tipo agora... Tipo... Eu iniciei... Estão a ver... E tipo... Agora... Eu queria mudar para... Para tela cheia... Como eu costumo gravar e jogar todas as vezes... Mas tipo... Agora o Minecraft tipo parou... Naquela tela pequenina... Pronto... Agora não queria estar a fazer aquilo... Por onde aquela tela... Não é aquela... A tela mais pequena que há... Tipo... Uma tela... Não é tela cheia... Mas tipo assim... Uma tela maior... Eu não sei... Isto está tudo amado... É tipo uma tela que ocupa... Tipo... De largura tudo... Mas de... De altura... Só ocupa tipo... Para deixar para aí uns dois centímetros... Estão a perceber... Então não sei se a subida vai ser assim... Muito... Com o formato assim... Muito... Muito bom... Mas aí é pessoal... É o que eu consigo arranjar para isso... Caguem... Dá para virar mesmo... É só o que importa... Caralho... Já vou parar de ver... Espera aí... Então... Falta um... Ah não... Biá... Eu sou eu e eu... Será que eu vou lá pessoal... Eu as vezes não curto... O gajo parece que é pro... Porque tem... Seguindo do... Do... Como é que o gajo... Como é que o gajo chamava do... Do... Era o... Springtree A... Por isso o gajo deve ser pro... Serteza... E tem o nome de... Ronald... Do... É... O Ronald... Do Skywars... Por isso... Tô fudido... Ah shit... Onde é que o gajo está? Não é que o gajo está? Não é que o gajo está escondido... Certeza... Que se eu for para o ir... O gajo apanho... Não é... Eu não vou para o ir... Aliás... Onde é que o gajo está? Já fugiu... Alguém está ali... Ah... Foda-se... Ah... Ah... O que é que eu ia fazer? Não é que eu estava ali... Ah... Acho que não te ia o cabrão... Não sei até o bar vai ser o certo... Pim... Não é que eu já viro certo... Ui... Ah foda-se... Ui... Tumba... Ui... Como é que eu já sortei esta? Ok... Eu sou... O... What the fuck... What the fuck... Isto é normal... Acho que sim... Porque o gajo aprende... Porque as vezes... Yeah... Oh shit... Ok... Espera aí... Acho que tive uma ideia... Pois... Uma ideia até para o gajo agora... Eu acho que me vou ele... Eu não quero que este vídeo seja muito... Muito comprido por isso... So shit... Yeah... Agora não tenho flecha... Estou fulido... Estou quase que meio-lhe fodido... Mas... Ah... E agora tenho mesmo que... Tenho mesmo que me quire ele... Apenha esta flecha... Foda-nos... Caralho... Não estou a curtir ver nada deste gajo... Tem blocos... Não... Olha... Foda-se... Ah... Ah... Que era que estava nos expostos... Ah... Que caralho... Espera aí... Boa... Ok... Espera aí... Eu acho que tenho uma ideia... Que eu acho que... Eu acho que ficou sem flechas... Acho que eu... Ok... Eu venho aqui... Eu venho aqui... Não vai... Não vai... Mas eu não vai... Tem flechas... Foda-se... Caralho... Eles estão a me irritar... Ah... Opa... 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 Até aí... Ok pessoal... Estamos aqui... No Bird House... Um mapa... Um mapa... Um mapa dos novos... Que eu até curto... Hum... Curto deste e do... E do sword... É o meu mapa favorito... Até agora... Mas já... Quando eu não encontrei o sword... O... O sword... Eu... Eu vou empanhar este... Porque é o meu segundo mapa favorito... E... 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 Eu vou escolher o kit... Oh my fuck... Odei... Quando esta merda acontece... Odei... Quando esta merda acontece... Juro... Juro caras... Foda-se... Ah... Meu Deus... Por amor de Deus... Hum... Não sei nada... Não sei lá apanhar as merdas... Ok... E não sei lá apanhar boas coisas... É... Isto iria mesmo para me irritar... Ok... Dá-lhe um gajo... Acho que foi este... Já vou este... É... Uma gajo está ali... Ah mas... Fuck... Não... Bora... Bora... Ok... Cuidado... Ficar para trás... Não... Ficar para a frente... Ah mas... Fuck... Ok... Deu... Já deu certo esta ficha... Acho que a gajo não... Não veio cá... Não parecia ela a vir cá... Já não vai... Ai... My fucking... Ok... Eu apanhar... Vou apanhar naquilo também... Vou apanhar naquilo também... Eu apanhei a apanhar... Não sei se vocês já sabem... Mas esta coisa da bolsa é nova... Dá para ver os jogadores mais... Isto para mim não é muito útil... Mas iá... É a primeira vez que as pessoas fizeram isto... Mas iá... Dá para ver os jogadores tipo... O nome dos jogadores estão perto de nós... Grossíssimo um bocado é útil... Realmente... Mas iá... Dá para ver claramente que o gajo... Que tal mesmo ao pé de mim é aquele gajo... Muito obrigado... Ok... Para trás... O que é que foi? Eita folia... Está com o muro... Boa... Boa... Não... Ok... O que é que foi? É que és time... Muito pa-chis... Que se acabou de dizer para fazer time... Por acaso é... Às vezes faço time com o Hugo... Às vezes faço time com o Hugo... Não é sempre... É às vezes... Tenho só... Oxê... 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 Chupa-me... Demora, corno... É put... É para o caralho... Ok... E estão nois agora... Estás fudido, amigo... Olhem um amigo aí mais... Olha tá... Taa... Taa... Oh... 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 Puxa! 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 Oh que caralho! Foda-me-se! Pois ne, agora foda-se! Anda vá, no tomate sobe! Oh que coisnão se deu, caralho! Oh que coisnão se deu, caralho! Oh que coisnão se deu! Foda-me-se! Foda-me-se! Tipo quando contém estes fimentos Tipo ou mato ou morro Alguma coisa mais se tiver para trabalhar Foda-se! Caralho! Tá cheio-te! E o compasso agora é automático também! Tá foda-se! Anda foi! Ora vai! Então vá! Peraí! Tava aqui um gajo de queijo! Acho que não! Peraí! Isto tem mais aqui um chest! Peraí! Isto tem mais aqui um chest! Peraí! Isto tem mais um gajo! Não! Isto não tem mais um chest! Isto tem mais um chest! Por acaso, se não sabia disso! Isto não me deve nada! Então! Desculhado! Esconder-me aqui! O gajo não me ver! Ok! Ok! Eu vou até o outro! Ok! Eu vou até o outro! Eu vou até o outro! Eu vou até o outro! Opa! 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 O que é isso? Opa! 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 o que o pessoal eu não matei foi não matei não WTF o que é isso tá quieto corno foda-se olha eu filho o pato ok peraí eu acho que eu falei esquece ahhh oh por amor de Deus WTF o que é que é isso tá quieto ah não é que eu tassar vale boa ai 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 Foda-me. Foda-me. E o quê? Eu quero que eu me todo. Ih, canto agora na Apple. Foda-me. Oh shit. Oh shit. Ah, pera, pera, pera. Ok. Acho que tá a correr bem até agora. Acho que tá a correr bem até agora. O outro gajo. O outro gajo veio pra aqui e não veio. O gajo não tá lá em cima da acampada. Ah, não. Não, mas é que eu mandei a flecha e eles apareciam. Não sei como é que aconteceu. Depois eu vou ver a boba aí na edição. O que é que aconteceu? Falta-me três gajos, não é? Falta-me dois. Isso é muito bom. Não vá, pera aí. De facto, eu não mido? Não. Aquele mido é um bocado difícil. Não é de chegar, mas é um bocado difícil. Ok, eu vou andar pelas ilhas a ver se os encontro, não é? Uma coisa que eu reparei por acaso no Skywars do CubeCraft agora. Neste novos mapas. É que estão a demorar cada vez mais. Tipo, mesmo cada vez mais. Estou tipo... Não é para usar a gravar e estar a demorar bué. É que tipo... Os Skywars... Não, já, já. Já estão no mido. É que os Skywars, tipo, estão a demorar bué mais. É porque eles estão a pôr os midos, tipo... Enormes. Estão a ver? E como eles estão a pôr os midos enormes, as pessoas vão lá e têm o maior sítio para acampar, pá. Basicamente é isso. Há aqueles campers nubes que acampam e depois... Que acampam e depois... E depois nós temos aí que nos suicidar porque nós já estamos a ver passar bué tempo. E depois há aqueles... Há aqueles nubes que vão lá e ficam aí no mido a acampar, mas a... A continuar a mexer... A mexer-se, não é? Nós ficam... Pelo aí... Meu nome é BigHeads. Não percebeu? Ok. Vamos para lá. Eu acho que este... Eu acho que... Eu por acaso acho que nunca vi... Yeah. Exatamente. Yeah. Vai estar lá em cima. Não, vai estar aqui em cima. Oh shit. Nem cá está, caralho. Está ali. Ah, foda-me. Pega-me para aqui. Ah. Merda. Ah, ok. Está-se lá. Espera aí. Vamos aí para aqui. Ok. Não. Não. Consegui, consegui. Não. Isso. 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 O que é isso? O que estas a fazer aqui amigo, WTF? Estas bem? Olá, faço tudo? Haha Ok Falta mais outro gajo, acho que este gajo é que esta no mid, supostamente Deve ser o gajo está no mid, supostamente, acho eu Eu acho que, não sei, deve ser este gajo Ok, peraí pessoal, eu não quero que este vídeo dure muito, é por isso que estou a fazer o mais rápido possível Se perder este jogo não tem mal, mas eu quero fazer as vidas ali, já está a demorar bom tempo Ok, agora esta lá em cima, acho eu Acho que esta lá em cima Por causa nunca vinha este tamanho pessoal Estabe por aqui, lá para cima, acho que sim Acho eu Espera aí Opa Bora lá Ok 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 Tanta camada do vídeo, a flor, vamos, o que é? Ah não, a flor, eu esqueço É, boa, nossa Ah, tem aqui, mas aqui também tem aqui, ok Não Não Opa Não Opa Opa Acho que tem aqui também, não 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 Ainda Espero mesmo que isto nos seja um daqueles campers. Eu também. Eu também. Mas não é que cá está. Eu não consigo te ver. Ah, está aqui. Ok. Eu te vejo agora. Pumba. Está escrito também. Ah, olha lá embaixo. Oh, meu Deus. Ah, olha lá embaixo. Oxe a diarga esta espada boa. Eita, deslocada. Vai ganhar. O que é que ganhei? Acho que ganhei. Acho que ganhei um coração. Não fiquei. Jesus. E aí, pessoal. Bom. Muito para usar com o gajo. Mas, pessoal. Foi isto aí. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Foi um pouquinho que ganhei dois jogos de cá. Agora são uma coisa que eu já não gravo há muito tempo. Double wins. E foi dois jogos de seguida. Porque, pessoal. Às vezes, tipo, quando espera que os jogos eu corto. Ou bago o vídeo e boto a ir outro. Porque só quer trazer wins. Não. Mas eu faço isso. Eu, às vezes, faço isso. Eu admito. Às vezes faço isso. Como qualquer youtuber faz isso. Ahm. E, ah, pessoal. Agora foi um de dois jogos. Duas vendas seguidas. E na cima gravado. Foi no mesmo top. Por isso, ah. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Deixem um like aqui. O vosso favorito. Deixem-te aí. O vosso like. Poderas aí um vídeo de Skywars. Dei. Com o Hugo. Porque eu até curto mais. Tipo de lá como eu disse. Por isso, já, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso like favorito. E fui. Fiquem bem, pessoal.